Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Eu quero que vocês façam luz pra batalha Não fique só aí no coxa-coxa É verdade Eu também quero que vocês dêem um passinho Galera do lado pra trás Um passinho silêncio também familiar Porque senão nem eu escuto Ok 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 Sabe por quê? Bem assim ó Tá geral rendido Tá geral rendido Joga a mão pro alto porque seu pítio é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido E respeita as bandidas Ei 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 É bandido E o teu boná é da coque Só que eu te falo que agora eu deixo o meu legado Essa mina aqui se acha muito bandida Só por roubar um cookie lá no mercado Eu roubo um cookie no mercado mas não tô de brincadeira Pode ser minha aliada um 5-5 em geladeira Tô aqui mano Tô aqui mano agora o teu papo não convém um 5-5 em geladeira roubando de quem não tem Então agora eu vou falar que eu tô em alto me explicar qual é a diferença de você pro planalto Roubando de quem não tem Roubando de quem não tem agora eu vou te dizer pode ir lá roubar do extra que ele tem mais que você Roubando de quem não tem mais essa pegada roubando de quem tem distribuindo na quebrada Realmente eu te falo que é assim roubo e nem pesa faz mal falta pra mim do que pra eles Enfim eu até travem na construção mas eu te mastro e te arrasto você não aguenta não Mas ela não sossega e também não segrega por isso que a mensagem quando vem se aconchega Já que a gente entrou em papo de roubar mercado lembrada a mãe foi presa por um paque de manteiga Foi presa por um paque de manteiga só que uma parada eu vou ter que te explicar Tem muita gente sofrendo injustiça mas o que você faz na correria pra eles ajudar O que eu faço? Agora eu digo na sessão quando é a época de esferas vou distribuir sopão Sabe por que? Agora eu vou dizer vê se me entenda porque chega em julho mano cadê nossas merendas? Camila! Aquele barulho pra cima de Naju! Olha que bonito! Isso foi muito bonito! Barulho! Brasimas de Winit! Tudo que vai e volta nada está perdido Winit 1 a 0 Vamos ver quem rouba mais mercado nessa rua Deixa eu esquecer! Vim aqui ó! Ah eu chorei né? Chorou! Vem! Vem! Ok! A gente já começou né!? Vai morrer ou vai matar? A gente já começou né!? Vai morrer ou vai matar? O que vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver! Quero ver! Sangue e o que vai escorrer! Eu faço minha rima em todo o coração, por isso que eu vou te deixar sem argumento Mas não vou tacar, utilizar munição, agora vai ver como eu faço o momento Vou te falar uma coisa que agora você vai até perder o pensamento É na Ju, mas podia ser na Ju, porque quando o céu aparece melhor até o tempo Só que você sabia agora, e eu falo que você se perde nessa linha Você fala que distribui em sopa, eu rimando contigo, é sopa de letrinha então Quando eu te falo agora, ser brancada, você não tem o dom realmente Muda o tempo, porque nós sempre sais e sais é bom A sopa de letrinha é minha entrada, você sabe que quem vem da quebrada é guerreiro Já que é a sopa de letrinha que você vai me oferecer, pode vir a próxima que eu quero o cardápio inteiro E aí? Acabou o tempo do beat, agora é seu ataque contra mim Você quer o cardápio inteiro, só que eu falo que você tá de viagem Mas você não mantém tua postura pra você, hoje eu só jogo lavagem Então eu falo agora, eu falo que nessa fita você arruma treta É na verdade pra você, eu e não é mais nem pra você, eu vou abaixar minha cabeça Você vai levar lavagem pra cena, você não encontra nem no meu fogão Já que você falou de comida, eu incorporo já com vergonha da profissão Você falou o dedo jacã, só que agora eu te mostro o segredo Você tá muito fraquinha a minar, na tua rima faltar muito tompero Então eu falo agora, eu te falo que nessa fita você não tem moral Na verdade nem tem um feijão com arroz, na tua rima tá faltando até o sal Na minha rima tá faltando sal, já na sua rima tá faltando pouca graça Já que você não gosta do meu tempero amiga, eu vou te oferecer um prato de fogaça Porque já vem pronto, o bagulho é louco, rima é sem desconto Você me oferece o fogaça, só que agora eu falo pra tu Já que você quer falar de fogo, eu acho que eu vou botar fogo logo no teu cu Eu vou no fim dessa fita, eu nem despaixo, eu vou começar a te gastar Vamos ver se você vai chorar porque você não gosta de sair por baixo Ok ok ok, eu já entendi, barulho pra cima, she win it Tá junto? Que linda essas palmas Gente, agora pra gente dar uma respiradinha antes da final, pera que chega na poesia Vamos!